Você está perto da aposentadoria por idade do INSS? Então esse vídeo é pra você! Hoje vamos falar sobre a importância de um planejamento cuidadoso para evitar problemas e garantir que você aproveite ao máximo os benefícios da sua aposentadoria. Neste vídeo eu vou abordar 4 principais problemas que podem prejudicar a sua aposentadoria. Vou te dar 4 dicas valiosas sobre como começar o planejamento o mais rápido possível, mas não para por aí. Vou também compartilhar com você 5 vantagens incríveis que você poderá ter ao realizar este planejamento. Vamos lá? Eu sou Hilário Bock, especialista em aposentadoria do escritório Bock Advogados Associados. Inscreva-se aqui no nosso canal e curta os nossos vídeos. Quando falamos sobre aposentadoria por idade, existem 4 problemas cruciais que você precisa estar ciente. Períodos que não estão no Quinis, períodos que estão, mas não são do contribuinte, contribuições atrasadas e contribuições abaixo do mínimo. Afinal de contas, como complementar? Vale a pena complementar essas contribuições? Você já verificou que tudo isso pode ter relação com você? Já verificou se tudo isso está no seu Quinis, que é o banco de dados do NSS? Se você não fez isso, pode ser que vá ter de fato um problema na hora de aposentar. Eu vou explicar um a um desses 4 para você se sentir mais tranquilo. E se precisa da nossa ajuda, escreva aqui nos comentários. Se quiser falar comigo também, estou deixando o nosso WhatsApp aqui na descrição. Depois eu vou falar sobre os 4 problemas, as 4 dicas e as 5 vantagens de fazer o planejamento o mais rápido possível. Então assista esse vídeo até o fim. Fique aí, tá? Vamos começar pelos 4 problemas que você pode ter. O primeiro deles, e o mais comum, são os períodos que não estão registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o Quinis. Esses períodos que não constam do seu histórico de contribuições podem resultar em valores que não serão calculados no benefício. E olha lá, se o benefício ainda não for negado. Então, está vendo como vale a pena o planejamento, né? O segundo problema está relacionado a períodos que estão registrados no Quinis, mas podem não ser seus. Isso pode ocorrer devido a erros de lançamento, até mesmo de pessoas com o mesmo nome, o que compromete a precisão dos dados e pode reduzir o valor da sua aposentadoria. Tá vendo como isso é grave? Outra questão importante é a contribuição atrasada. Aquela que você pagou em atraso, se você teve períodos em que você realizou as contribuições no prazo errado, elas certamente não serão computadas nos 15 anos de aposentadoria que você precisa ter. Você já conferiu isso? Como eu disse, não deixe isso para a última hora, porque vai dar problema, hein? E a sua aposentadoria pode nem ser aprovada. Então, cuidado especial com isso, hein? É fundamental regularizar essa situação o quanto antes, evitando perdas financeiras no momento da sua aposentadoria. Afinal de contas, você não quer aposentar com menos do que você tem direito, não é verdade? Por fim, é crucial verificar se suas contribuições estão acima do valor mínimo exigido. Caso contrário, será necessário complementá-las para garantir a aposentadoria mais vantajosa. E até ter acesso à aposentadoria, é claro. Está vendo, gente? Você nem imaginava isso tudo poderia ser um problema na hora da sua aposentadoria, né? Me conta aqui se você já teve problemas para a gente compartilhar com a nossa comunidade. Se você teve outros problemas, conta aqui para a gente também. Bom, vamos prosseguir? Então vamos, tá? Vamos, porque tem bastante assunto para você ainda. Agora que você já conhece os principais problemas, eu vou compartilhar com você as quatro dicas sobre a importância de começar o planejamento o mais rápido possível. Mas ainda assim, fica até o fim desse vídeo, porque depois dessas quatro dicas, eu vou falar para você sobre as cinco vantagens que você pode ter. Você quer ter as vantagens, né? Então, fica até o fim. Vamos para a primeira dica, que é realizar um processo de análise prévia no INSS. Dessa forma, você vai ter acesso a todas as informações sobre suas contribuições e tempo de contribuição e tempo de serviço, evitando surpresas no momento da aposentadoria. A segunda dica é identificar os problemas existentes em seu histórico de contribuições antes de pedir o benefício na aposentadoria. Ao corrigir esses erros e as inconsistências que pode ter no seu banco de dados, você estará assegurando um cálculo mais preciso e justo para a sua aposentadoria. Bom, vamos lá para a terceira dica, então. É buscar tranquilidade na hora de aposentar. Você não quer ter tranquilidade? Oh, que beleza, né? Com um planejamento previdenciário prévio, você terá a certeza de estar tomando as decisões corretas na hora certa. Aí você vai minimizar os riscos e evitar possíveis problemas de atraso na análise da aposentadoria. Por último, mas não menos importante, corrija suas contribuições atrasadas e complemente aquelas que estão abaixo do valor mínimo exigido. Essas ações garantirão uma aposentadoria mais sólida e vantajosa. E aí, gostou dessas quatro dicas? Vou resumir para você, olha, fazer um processo antes para saber se está tudo certo na INSS. Dois, identificar os problemas com antecedência. Três, corrigir os erros. E quatro, ter tranquilidade na hora de aposentar. Beleza? Tranquilo? Fixou tudo? Chegou a hora de falar sobre as vantagens. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu falei até aqui, utilize nossos comentários e mande aqui para a gente. Se quiser falar comigo, estou deixando nosso WhatsApp aqui na descrição, porque eu e a minha equipe estamos prontos para ouvir a sua história, as suas sugestões, as suas dúvidas, tá ok? Bom, agora vamos falar sobre as vantagens incríveis que você terá ao realizar este planejamento que eu estou falando para você, adequado para ter a sua aposentadoria por idade. A primeira vantagem é a rapidez da análise do seu processo. Você quer que o seu processo é analisado com rapidez, não quer? Bom, então, hoje o INSS, gente, tem um robô. Esse robô, ele é feito para analisar os pedidos de aposentadoria. Se o seu caso estiver prontinho para ser analisado do jeito que o robô, de fato, vai analisar, o tempo de aprovação da aposentadoria vai ser menor, o que vai te garantir uma resposta mais ágil e rápida por parte do INSS. Gostou dessa dica, né? Essa dica é sensacional e é uma vantagem importante para você. A segunda vantagem é a possibilidade de utilizar as regras de descarte. Sabe o que é isso? Você pode descartar as menores contribuições e fazer o cálculo da sua aposentadoria com base nos maiores salários. Essa é boa demais, né? Quem não quer ter uma aposentadoria maior, né? Até aí eu quero. Bom, a terceira vantagem é o divisor mínimo. A lei permite calcular a aposentadoria com base em apenas nove anos de contribuição. Isso só vale na aposentadoria por idade. Então, ao realizar o planejamento, o segurado, que tem mais de 15 anos de contribuição, que tem que ter, que é a carência, dependendo da data em que essas contribuições foram feitas, poderá escolher as maiores e ter um benefício maior. Beleza, né? Além disso, ao planejar sua aposentadoria com antecedência, você não perderá tempo nem dinheiro. Evitará idas desnecessárias ao INSS, ficar olhando o site, fugirá das burocracias adicionais e possíveis retrabalhos, o que vai resultar em economia de recursos e mais velocidade na conclusão do processo. Tá gostando dessas cinco dicas? Então, olha, vamos recuperar, vamos fazer um resumo. Rapidez da análise, coisa do robô. Utilizar as regras de descartes. Saber sobre o divisor mínimo. Não perder tempo e nem dinheiro. E fazer compensações dos outros meses. O que é essa última? Compensação dos últimos outros meses? É que o planejamento adequado permitirá que você faça compensações com outros meses. Você poderá ajustar suas contribuições em períodos estratégicos para alcançar o benefício. Como você pode ver, o planejamento para aposentador de depuridade é essencial para evitar problemas e garantir uma transição tranquila para essa nova fase da vida. Portanto, comece o quanto antes. Não deixe para a última hora fazer tudo o que você tem que fazer agora, tá? Se quiser mais informações, utilize os nossos comentários aqui deste vídeo. A gente responde tudo. E se quiser falar comigo, utilize o WhatsApp que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Ah, tem mais um detalhe, viu? Lembre-se, ao se antecipar e fazer um planejamento previdenciário, você estará garantindo um futuro mais seguro e aproveitando todas as vantagens que a lei te concede. Ok? Beleza? Então, agradecemos por assistir este vídeo e esperamos que tenha sido útil para você. Compartilhe com seus amigos e familiares que também estão próximos da aposentadoria. Se inscreva aqui no nosso canal para receber mais dicas e informações relevantes sobre aposentadoria e outros assuntos importantes. Até a próxima.